Deputado PD, Mariana Asunami Sabino Hateten, decisão de Estado Timor-Leste votar onde for voto a abstenção da resolução da Assembleia Geral União que condena a Juntas Militárias de Mianmar que são violações do sistema de democracia no Timor-Leste. Líder do Partido Democrático que nos condena a decisão do Estado também considera que a traição de valores de democracia no Timor-Leste. Além de, o chefe bancário de Fretilin Francisco Miranda Branco Mós condena o Acto do Estado Timor-Leste em que for voto a abstenção da resolução também contrária a política do Parlamento União. A bancada democrática condena a atuação da governação. Também há luta, há base na democracia e direitos humanos. Há uma situação em relação a Rússia, e não há razão, mas há posição que abstenem a falha. Também há o Partido Democrático, há traição. Há falha de valores, valores que a gente defende durante. Também há, urgentemente, a clarificação, mais o Parlamento. Há uma posição ainda. Voto a abstenção, não é? Há uma posição ainda. Há uma posição ainda, não é? Também há votação a abstenção. E está valorizando a história. O Timor-Leste viu esse processo e a solidariedade mundial. E agora, o povo maluco e a Mianmar precisam de solidariedade. E o Ita abstém. E o Ita demonstra que o Ita cumpre a base constitucional italiana. Deputado do PLP, o senhor Temos, lamenta que a decisão refere, tenta aturramar os valerigíme neberradá o dedo poder ou de quilat. Também, russo-ministro do Nego Estrangeiro, ato justifica a decisão refere para o público. O Ita não é? O que reflete a situação de 19 e 18 de maio de 2020 que transforma o Estado do Timor-Leste em um pensamento para a ditadura. Representante de Governo e Parlamento, Ministro do Assunto Parlamentar no Comunicação Social, Francisco Jerónimo Atetem, Governo Lihú Simenek, pronto, foi justificação para o Parlamento Nacional. O Ministério do Negócio Traseiro presta a lei de Ida, reforçou o novo público, mas o que precisa administrar uma explicação, se coordenar para a Comissão e a Comissão. O Parlamento depende da decisão do Parlamento Unido. Acontece e a nação ne. Além da ne, a resolução nemoz, o que condena a Halog Junta Militar Mianmar nebeocupa toma cargo o Estado, leu-se golpe o Estado foi nelaish ne. A resolução ne retém voto a favor se nação hamoutuk atosidas anulorescência contra a Ida, na nação tolono lorescim nem, inclui Timor-Leste, mas for voto abstenção. Fatima Pereira, Cesar Guterres, GMN